Isso caracteriza um crime, Fabiola, porque foi uma tentativa de vender patrimônio público como se fosse um bem pessoal, um bem privado. Então, pela lei, presentes recebidos pelo chefe de Estado brasileiro de autoridades estrangeiras acima de um determinado valor, os bens que não possam ser caracterizados como bens de uso personalíssimo, como um boné, uma camiseta, um pote de alimento, alguma coisa assim, que possa realmente ser caracterizado como algo de uso estritamente pessoal, o resto, bens presentes de alto valor, esses devem ser incorporados ao patrimônio público. E o Bolsonaro tentou, como sabemos todos, se apropriar de joias valiosas que ele recebeu presentes da ditadura saudita. Nesse caso específico, encontraram-se no interior de celulares de uma assessora, de uma ex-assessora do Mauro Cid, mensagens que mostraram o esforço, a tentativa do então ajudante de ordens do Bolsonaro para vender um relógio, um relógio Rolex estimado em 300 mil reais. Portanto, é um valor que o número fala por si mesmo, a cifra é eloquente o bastante para que todos saibam que não se tratava de um presente pessoal, algo que o presidente pudesse considerar como de uso personalíssimo, como definia o Tribunal de Contas da União no acórdão em que ficou estabelecido que apenas os bens de uso absolutamente personalíssimo, esses de pequeno valor, como disse, camiseta, boné, alimento, só esses bens podem ser incorporados pelo presidente. O resto é bem da União. Então, por isso, a investigação, Fabíola, daí o aroma de crime que a Polícia Federal identifica nessas mensagens que foram extraídas dos celulares dos auxiliares do Mauro Cid. Obrigado.